Não era o que eu queria, né? Mas... Fazer o quê? Foi! Esse vídeo aqui, eu gravei ele com a dor no peito. Mano, eu não queria fazer isso, mas realmente eu fiz isso. Sim, eu quebrei meu PS3. Pessoal, eu vou comentar uma coisa aqui com vocês, que, cara, realmente tá me chateando demais. E, mano, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem pra mim, me apoiando e diversos tipos de coisa. Realmente, o que eu fiz nesse vídeo vai deixar muitas pessoas felizes. Por conta que eu não tenho mais o PS3. Entendidos, como assim, mano? O que você fez na sua vida, cara? A gente não comentou diversas coisas pra você, falando que não era pra você desistir disso, daquilo, que seus vídeos é top, mano. De verdade. Eu só tenho a agradecer as pessoas que mandaram mensagem pra mim, porque, cara, realmente é muito jato você fazer uma coisa pra agradar as outras pessoas, mano. E, tipo, se perceber que você só tá se afundando porque as outras pessoas tá comentando diversas coisas pra vocês. Pessoas já mandaram mensagem falando que tava meus vídeos em outros países de grupo, Twitter, é... Mano, sei lá, é Discord, WhatsApp, deixa eu ver... Não, não tem... Mas vamos lá. Muitos vídeos meus estão circulando nas redes sociais porque as pessoas estão falando assim que, mano, eu tô acabando com o GTA V. Já que eu estou acabando com o GTA V, o celular não tá me ajudando, ele tá ficando em pé mais. Eu resolvi quebrar o meu PS3 pra, mano, eu nunca mais publicar um vídeo. Se você é novo aqui no canal, sejam vocês todos muito bem-vindos. E, cara, de verdade, eu não sei mais o que eu vou fazer por conta que eu dependia do PS3 pra mim tá ganhando dinheiro. E, uma, não é tanto dinheiro assim que eu ganho. Então, mano, vamos lá. Pessoal, pras pessoas que estão assistindo esse vídeo e gostam muito dos meus conteúdos, eu agradeço vocês de coração, de verdade, mano. A gente conseguiu bater 11.239 seguidores. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, muitas pessoas ainda não gostam de mod menu. Como eu sempre falei, rapaziada, é o mod menu, ele é de boa, velho. É, gosta de dar um carro, uma mão de uma pessoa, uma arma, mano. Quem vai fazer a cagada é a pessoa que está dirigindo, atirando ou até mesmo usando o próprio mod menu. Igual, eu vi um comentário aqui no meu canal, foi mal, desculpa, pessoal. Eu não sei quem que comentou, peço desculpa. Mas, de poder, eu odeio dar poder pro homem e você vai ver quem ele é. Realmente, essa palavra é verdade. É, eu publiquei diversos vídeos de mod menu aqui, porém, infelizmente, as pessoas que estão assistindo esse vídeo vai dar risada por conta que eu quebrei meu PS3. Então, vamos lá, pessoal. É, esse vídeo aqui, eu gravei ele com uma dor no peito. Mano, eu não queria fazer isso, mas realmente eu fiz isso. E que, se você quebrou o seu PS3, cara, eu quebrei meu PS3 porque eu vi que eu estava me acabando. Então, pessoal, eu agradeço vocês mesmo de coração a todo mundo que me apoiou, me deu o like, se inscreveu no canal. Mas, eu vou tentar trazer um outro tipo de conteúdo. No entanto, eu já estou até vendo aqui que essa camerazinha aqui falou que ela é a prova d'água e a prova de tiro. Eu vou dar um tiro nela amanhã, no próximo vídeo. Amanhã não, acho que talvez na sexta. Então, se você é novo aqui no canal, sejam vocês, são muito bem-vindos. E, bom, o canal começou com isso aqui. Uma câmera pequenininha e hoje estamos com isso aqui. É uma evolução muito boa, mas, infelizmente, eu acho que o canal vai ficando por aqui. Pessoal, fica com o vídeo de eu quebrando o meu PS3. É nós, tamo junto. Bora lá, pessoal. Chegou o grande momento. E vamos nessa. Infelizmente, ó, tem que limpar esse quintal todo aí. Não era o que eu queria, né, mas... Fazer o quê? Foi. Já era. Eita! É nós, família. Muito obrigado a todos. Brincadeiras à parte, família. Você acha mesmo que eu vou quebrar o meu PS3? Caralho de umas pessoas que não estão mais nem aí pra mim, cara. Vamos postar uma emode menu. Tá saindo uma pancada de mod menu, família. Mano, tá saindo tanto mod menu aqui no meu canal que, olha só, cada negocinho desse aqui, ó, é um mod menu com uma pasta, uma panrara de bagulho. Eu não vou parar de fazer vídeo de nada. Eu tô comigo, deixando pra quem tá achando. E, queridos, mas que videogame você quebrou? Era um videogame velho que tava na minha casa aqui. Realmente é um PS3, ele era muito bom. Porém, é o PS3 que ficava aqui. Ele é veinho e, bom, meu, ele tá aqui. Beleza? Olha só, ele todo bonitão do lado de um dinossauro. Então é nós, família. Tamo junto. Muito obrigado ao carinho de todo mundo que me achou até aqui. É nós. Fui, tamo junto. Forte abraço. Vem direitos. Opcional, hein, mano? Vai sair vídeo de bastante mod menu ainda, hein? Pra pessoas que não gostam. Pouco, me lixando, ó. É igual o dinossauro. Fica parado na sessão pública. Pode ficar travado.